Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever. Além disso, também peço que você deixe seu like, porque é através do like que o YouTube leva esse vídeo aqui para outras pessoas. Dito isso, vamos ao vídeo. O assunto de hoje é sabonete em barra no rosto. Eu estou aqui com dois que eu vinha usando e eu ainda tenho ambos aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Vou iniciar por esse aqui de enxofre, que já é bem conhecido aí, né? Inclusive, eu tenho um vídeo completo desse sabonete aqui no canal, tá? Onde eu falo até nunca mais, me referindo que eu não pretendia mais voltar a usar ele no rosto. E eu vou mais uma vez falar o motivo aqui nesse vídeo, tá? Então, gente, o pH desse sabonete aqui é 10. É um pH já com poder irritativo. Já é um sabonete, digamos que muito forte, principalmente para quem tem a pele sensível, que é o meu caso, tá? É um pH aí ideal é de 4,7 a 5,7. Esse aqui já ultrapassa, né? Tá em 10. Eu vi uma resenha desse sabonete aqui, onde a moça testava uma fitinha que mede a acidez do sabonete. E ele tava em 10. A fitinha ficou praticamente preta. Ou seja, gente, não é o melhor sabonete para a gente usar no rosto. Sei que tem muita gente que gosta dele. Isso não quer dizer que você não possa usar. Eu acho que a questão é saber usar. Você aí gosta muito desse sabonete, tem um xodol por ele. Porque realmente, não vou mentir para vocês, ele tira a oleosidade. Ele dá uma sugada na oleosidade. Porém, depende da forma como você usa, ele pode chegar até a ressecar e depois gerar um efeito rebote. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Mas aí, se você gosta desse sabonete aqui, se você tem um xodol nesse sabonete aqui, gente, pelo menos que você use aí, não use todos os dias, né? Use, por exemplo, dia sim, dia não e uma vez, apenas uma vez aí no dia, né? Mas eu continuo tendo a mesma opinião. Eu acho que ele não é a melhor opção para o nosso rosto, né? Tem outras opções de sabonete que vai ajudar a combater a oleosidade, que não vai ser tão agressivo, digamos assim. Certo? Mas eu ainda tenho aqui um pedaço. Isso aqui não quer dizer que eu não vá terminar de usar o que eu tenho, tá? Mas, como eu falei, né? Não usando todos os dias e se eu usar, no dia que eu usar, uma vez apenas ao dia, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa outra opção aqui, que já é o sabonete de bebê. Eu gosto bastante desse aqui. Eu já usei, inclusive, a versão ilíquida, que acho que vocês sabem qual é, né? Aquele da Granado, amarelinho e líquido. Eu já usei, porém tá bem carinho agora, tá? E esse aqui custa cinco e pouco. É claro que o ilíquido tem toda a praticidade, né? Acaba sendo mais higiênico no momento ali de usar, né? Mas, gente, nem sempre a gente tá podendo, né? E tá aqui essa opção. Essa opção aqui eu gosto bastante. Essa daqui. Porém, não agrede sua pele. Se espuma muito bem. Lava super bem. Tem um cheirinho maravilhoso. O pH também é ideal com a nossa pele, tá? Ele é um sabonete com base vegetal, né? Sabonete de glicerina. Só que, o que acontece? Se você tiver a pele super oleosa, como é o caso da minha, aqui não é um sabonete que vai tratar a sua oleosidade. Ele vai tá lavando sua pele, vai tá deixando sua pele aí limpinha, macia, perfumada, mas não trata a oleosidade. Sua pele vai continuar oleosa da mesma maneira, certo? Então, gente, eu não tô aqui pra indicar nem desindicar, tá? Eu tô falando sobre os sabonetes que eu vinha usando, né? Esse daqui eu tenho um pouquinho de receio em usar ele com frequência. E esse daqui é muito bom, porém não trata a oleosidade. Mas se você não tem a pele oleosa, se sua pele é de normal, a mista, dá pra você usar esse aqui, ó, tranquilamente. Eu sempre uso esses sabonetes em barra assim, ó. Eu nunca abro eles e coloco diretamente na saboneteira pra ir usando todo de vez. Eu sempre corto os pedacinhos, ó. Tanto eu acho que rende mais, quanto eu acho também que... Em questão de higiene é melhor do que você jogar o sabonete lá inteiro e sempre tá pegando ali, entendeu? Vai usando por pedacinho, eu acho melhor, tá? Da mesma forma, esse daqui também, ó. Eu até lacrei aqui com uma fitinha, porque eu não pretendo voltar a usar ele por enquanto, tá? Mas tá aqui, né? Porque em qualquer momento eu posso usar ele. Epa, tá quebrado. Ó. Ou também, gente, outra forma como você pode usar esse sabonete aqui. Que aí sim eu digo que é melhor do que usar ele no rosto. No couro cabeludo. Na raiz do seu cabelo, se você tiver o cabelo oleoso, tá? Ele vai dar uma boa tirada aí na sua oleosidade, tá certo? É contra caspa, contra seborréia. Ele é muito bom. Inclusive é indicado, ó. Auxilia no controle da acne, do excesso de oleosidade, da pele e do couro cabeludo, tá? Eu acho melhor usar ele no couro cabeludo do que no rosto, tá? Então, minha gente, o vídeo de hoje é esse. Não é um vídeo exatamente de comparativo. Eu só vim mostrar os sabonetes que eu vinha usando, né? Em barra, tá? E ambos têm qualidades, né? Não vou dizer defeitos, né? Esse aqui é ótimo, porém não trata oleosidade. Esse aqui trata oleosidade, porém de uma forma agressiva, né? Que pode até te causar um efeito rebote. Porque a depender da frequência que você usa, ele pode até ressecar e te trazer um efeito rebote, né? Com mais oleosidade depois. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram, deixa aqui o like de vocês. É um vídeo simples, objetivo. Vim só compartilhar, né? Com vocês esses sabonetes em barra, uai, que eu vinha usando. E é isso. Um forte abraço e fiquem com Deus!